Você sabia que já existiu um crossover entre Supernatural e Scooby-Doo? Você vai falar assim, ah, beleza, algum desenho do Scooby-Doo teve participação do Supernatural. Não, ao contrário, um episódio inteiro do Supernatural, eles entraram no mundo do Scooby-Doo. Sim, certeza que se você assistiu isso, você falou, nossa, é verdade, muito legal esse episódio. E se você não viu isso, você fala, o quê? Eu preciso ver isso. Sim, a gente vai mostrar um pouco disso pra vocês. Supernatural durou 15 temporadas, teve 327 episódios, teve um spin-off, vários livros baseados na série, mas muita gente lembra, com carinho, é do episódio do Jim e Sam Winchester acabando num crossover com Scooby-Doo, você lembra? Sim, em algo que parecia loucura, no 16º episódio da 13ª temporada, as duas séries colidiram com direito a personagens de Supernatural indo pro mundo de animação. E agora a gente conta e relembra pra vocês como que foi. Mas antes, inscreva-se aqui no Warner Play se você gosta de crossovers, porque os personagens da Warner sempre estão misturados por aqui. No episódio Scooby-Natural, Sam e Jim ajudam o dono de uma loja de penhores quando um bichinho de pelúcia ganha vida. Eles ganham uma TV de recompensa e o Jim quer ver o que que tá passando. Quando eles estão testando o televisor, os Winchester e Castiel são sugados pro episódio favorito, de Scooby-Doo do Jim. E dentro do desenho, eles descobrem que um fantasma tá matando as pessoas, e ao lado de Scooby-Doo, Salsicha, Velma, Daphne e Fred, eles tentam descobrir a origem de tudo. O episódio ainda consegue se conectar à trama apocalíptica de Supernatural, mas é lembrado mesmo por vários momentos divertidos, como o Jim andando em cima da Daphne, ou ele odiando o Fred por se achar legal demais. Esses caras são os nossos modelos, Sam. Menos o Fred, né, que é meio chato. O episódio tem até uma cena de corrida entre a máquina do mistério, aquela van sensacional do desenho, contra o empala dos irmãos Winchester. Jim, você comeu poeira de uma van antiga? O sinal tava vermelho, o sinal... Tem tudo que os fãs do desenho e da série adoram, e na composição mais improvável, eles conseguem fazer uma mistura que faz sim muito sentido. E aí, qual que é o seu momento favorito desse episódio? Conta pra gente aqui nos comentários, e já aproveita pra se inscrever aqui no Warner Play, que a gente tá fazendo um milhão de inscritos. Vem com a gente! E fala pra mim, você conhecia ou não conhecia esse super crossover? E eu fiquei curioso aqui. Tem alguns outros crossovers que você lembra do universo da Warner, que a gente não falou aqui no Warner Play? Coloca aqui nos comentários, acho que vale um vídeo, e vale uma menção aí ao seu comentário. E eu quero contar uma coisa pra vocês. Você sabia que o Warner Play tá no X? Sim, a gente interage com todo mundo por lá, coloca conteúdos, coloca memes e várias coisas legais. Então, te convido a entrar lá no X, se você usa o X. Então, procura lá o Warner Play e segue a gente, porque tem muito conteúdo por lá. Beleza? Então, eu fico por aqui, e a gente se encontra amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?